Eu vou falar pra vocês o quanto que a tecnologia está impactando hoje a sociedade, vou exemplificar isso com casos que eu vivi, e por fim eu vou falar, tá bom, uma vez que a gente entender isso, como que a gente faz pra aplicar de uma maneira simples no nosso dia a dia? Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, ONIE, UERP, parceiro do contador. Sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM. Bruno Nardon fez a palestra magna de abertura da 18ª Conescarp, evento que está acontecendo em Serra, no Espírito Santo. Bruno veio falar sobre as novas tendências em tecnologia, e o Contabilidade na TV conversou com ele sobre o assunto. Acredito que hoje muitas coisas mudaram na maneira que as pessoas consomem qualquer coisa no dia a dia, né? Então quando a gente olha em 2010, a gente percebe que o celular não tinha tanta importância quanto ele tem hoje. Então lá em 2010, cerca de 3 a 5% da população brasileira tinha um smartphone, e hoje cerca de 60% da população brasileira tem acesso ao smartphone. Isso faz com que os meios que as pessoas consumam e a maneira que elas consumam mudou, né? Ao longo desses últimos 9 anos. Então eu acredito que hoje o que mais impacta na vida das pessoas, no dia a dia e também das empresas, é isso, são esses novos canais que as pessoas estão habituadas a utilizarem para consumir qualquer tipo de produto ou serviço. Então hoje eu acredito que o celular tem um papel muito importante, e essas ferramentas que a gente consegue trazer através do celular, através da internet, hoje que já tem uma penetração também super grande no Brasil, é o grande diferencial que impacta não só na contabilidade, mas em qualquer outro tipo de serviço ou produto que nós vamos consumir no nosso dia a dia. Então não adianta lutar contra, né? Exatamente, é algo que veio para ficar e não adianta a gente querer ser o taxista contra o Uber, né? A gente tem que entender como que a gente consegue se aliar a essas novas tecnologias e utilizar isso ao nosso favor. E para mim, acho que o mais importante é que uma coisa não muda, independente se você tem tecnologia ou não, ou novos produtos de maneiras diferentes para as pessoas consumirem. No fim do dia, o que a gente tem que fazer é escutar o cliente final, entender a dor desse cliente final, e entender como a gente consegue resolver ela da melhor maneira. Então se a gente coloca o cliente em primeiro lugar, sempre a gente vai conseguir ter as melhores respostas e o melhor serviço para ele. Se atualmente é através desse canal, o celular e a internet, é algo que a gente consegue ajudar ele. Se vai ser através de outros meios no futuro próximo, tanto faz. O importante é a gente saber ouvir o cliente e conseguir resolver a dor dele da melhor maneira possível. Acho que a pior dor nesse mercado é essa capacidade de se transformar e se adaptar, que é uma mudança cultural muito grande. Exato. Então, hoje, provavelmente, o que a gente via lá atrás, quando a gente criava um diferencial competitivo, o diferencial competitivo normalmente durava 30 anos. Hoje, o diferencial competitivo que você tem quanto empresa, quanto serviço, dura menos de 4 anos. Então, a gente tem que estar sempre se transformando, sempre entendendo essas tendências, entender o que a gente pode fazer, às vezes, de simples, que pode impactar diretamente nessa transformação e, de novo, atender bem o cliente final. Continue acompanhando tudo o que está acontecendo na 18ª Conescap, aqui no canal do portal Contabilidade na TV, no YouTube.